Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o ônibus da Aviação Cometa, prefixo 1187, do quadro que fim levou. Esse ônibus é um CMA Flecha Azul 7, ano 1996, chassi Scania K113 CL. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Sorocaba, São Paulo, no dia 27 de janeiro de 2008. Depois de muitos anos na Aviação Cometa, ele foi para a empresa Zeca Turismo, na cidade de Cristalina, Goiás. Nesta empresa, ele mudou apenas o seu nome e alguns detalhes na sua cor, como faixas na cor azul escuro e azul claro. Esta foto mais recente foi tirada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no dia 25 de janeiro de 2015. Reparem nesta foto que ele tirou as faixas na cor azul escuro e azul claro. Depois de alguns anos na empresa Zeca Turismo, ele foi para Sol Nascente, Transportes e Turismo. Nesta empresa, ele mudou apenas as suas rodas e também o nome da empresa. Esta foto mais recente, agora com as rodas na cor cinza, foi tirada na cidade de Gama, Distrito Federal, no dia 11 de julho de 2017. E depois de alguns anos na Sol Nascente, Transportes e Turismo, ele foi vendido como ônibus particular. Reparem nesta foto que ele mudou alguns detalhes, como na parte dos faróis pintados na cor azul e também uma pequena faixa pintada na cor vermelho, ao lado direito. Esta foto foi tirada na cidade de Caxias, Maranhão, no dia 24 de outubro de 2019. Depois de alguns anos nesta foto, atualmente ele está desse jeito que vocês estão vendo agora. Ele está na cor cinza e infelizmente está nesse estado que vocês estão vendo agora, bastante tonificado. Esta foto é a mais atual que achei sobre ele. Foi tirada na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 13 de julho de 2024. Infelizmente, nesta foto, ele está muito pior que na foto anterior. Reparem que ele está com a estrutura bastante danificada. E está com a pintura também todo danificada e bastante sujo. Gostaram do vídeo? Então já deixe o joinha, compartilhe e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do Youtube. E ative as notificações para ver mais vídeos como este do quadro Que Fim Levou. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.